Opa! E aí, galera, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu também tô bem. Mas, às vezes, eu quero perguntar. Às vezes, aqui, mais vizinho, mais para o nosso querido Black Clover, né, cara? Com certeza, mano. Vamos lá para mais um. Galante de... Vou deixar aquele likezinho maroto. Se inscrever aqui embaixo. E, é claro, olha o nosso sistema de membros, né, cara? Tendo muito benefício bacana lá. Com certeza. Mais de 250 vídeos exclusivos para os membros. Todo dia tem conteúdo novo, conteúdo antecipado. Tem uma conferida que vocês vão gostar. Para o pessoal que já é membro, muito obrigado pela força que vocês dão. Ajuda demais, tá? Agradecer em especial o T-Flash, Gabriel, Zeke. E vamos lá, né, cara? Exato, mano. Eu quero ver muito obrigado por ter esse apoio incrível. Que vocês não podem ver o deboelhado. Vamos agradecer. Mano, de coração mesmo. Muito obrigado por ajudar muito o canal de pé. E fica aquele agradecimento especial. Que é um abraço, aquele salve especial, né, para o T-Flash, para o Gabriel e para o Zeke. Muito obrigado, de verdade mesmo. E, cara, sem mais delongas agora, mano. Bora lá? Vamos. Tomar uma chinesinha, let's go. Bora lá, cara. Um, dois, três, vai. Locomotiva passando. Vamos lá? 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 Tô te ajudando a Noelle. Ai, ai. Ela fala isso, mas a gente vai ficar toda envergonhadinha, vira e mexe, né? Ica. Ela fala isso, mas a gente vai ficar toda. A gente vai ficar toda. A gente vai ficar toda envergonhadinha, vira e mexe, né? A gente vai ficar toda envergonhadinha, vira e mexe, né? A gente vai ficar toda envergonhadinha. Nossa, até o boneco tá botando pressão nela, cara. Pois é. Ó, apenas a sua mente, é isso. Boa calma. Ah, é que sempre é, né? É difícil, mas não é impossível, né, cara? É, o impossível é só questão de acreditar, né, mano? Deve ser mó estranho, mano. Você tá, de repente, parar, tipo, você do seu lado, com a sua voz... Pois é. Então... É só transformar na menininha e pedir pra ele o que ele faz. Pois é. Pois é. Olha lá. Pronto, já comprou ele, velho. É, mano. O barulhinho que ela faz, né? O barulhinho que ela faz, né? Bostando a platinha dela. Não, o gaucho é pedrado, tá ligado, né? Ele já vai mandar todo mundo de uma vez. É. 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 Estranha. Estrenha a esse borboleta, hein? Muito estranha. Pois é. Voltou pra dormir, pelo visto. E a gente tava mó estranha esse borboleta já antes. Uhum. Eita, não é isso, mano. Mano, não sei como é que a Borboleta fez tudo isso, viu? É, estranhaço, né? Então... Se você enfeitei isso da Vanessa, até tudo bem, a gente entenderia, né? Mas nada da Borboleta passou ali. Então... Ah, você é a Borboleta, né? Que filho é a Borboleta lá? Pois é. Cara, mas você sabe quem resolveria todos os problemas aí do pessoal aí do esquadrão do Asta? Ah, cara, eu sei muito bem o que você tá falando, velho. Dos membros do canal, né, cara? Ah, exato, né, cara? Mais do que teve já pronto. Quando eu tô antecipado, é muito exclusivo. Se você gosta da Borboleta, eu tô muito antecipado. Com certeza. Mano, é absurdo isso, hein, isso. Ó. Ó. É, Gaucho, conselhos, né? Pois é. Fala dele aí, ó. Você que adora falar dele, falar que ele é péssimo em conselhos, que ele não vale nada. Não tá falando de você mesmo na terceira pessoa de novo, cara? É, eu gosto do Gaucho, você que é assim com ele. Ó, é. É. Mas é tão só pó. Bom, vixi, esse esquadrão aí, rapaz. E ela nem suou, hein. Né? Porra, um bolinho cafezinho, ó. É, tem que estar preparado, né? Porque o bolinho vai feder. Vai, né? É. Virou a onça. E ela, como? Pois é. Ah, eu gostei do café fora. O chá fora. Pois é. Ah, eu gostei do café fora. 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 Tá tudo encorajando ela É É louco Tá tudo encorajando ela Tá tudo encorajando ela Olha a imagem, né? Tudo isso no meio da luta, tá ligado? Cascado, destrua! Nossa, mas o feitiço Delas é fraco, né, mano É, o chiposa É, o chiposa Dela é muito forte também, né Mano, acho que vai ter que fazer um botcamp Contra o capitão, tá ligado, velho Tem, pô, trocar um pouco Os membros do esquadrão, tá ligado Pro pessoal se acostumar com um ataque Diferente, né Ah, lá vai elas Vai dar um plano, hein, velho Vai Eu já sei o que vai ser Vai ser relacionado Pra falar uma coisa do Iano Vamos lá, sugestão, hein E aí E aí Não, foi diferente Eu achei que era algum plano Pra essa luta aí de agora Não, mas vai envolver, entendeu Ah, foi o que a gente falou Um botcamp entre os times Pô, vai precisar Pois é Ih, cara Pessoalmente não, né Pô, vai Muito bom esse cara Eu acho que ela não vai conseguir Então Pronto E os giros dela Pois é Se a ideia é a vinda do Július É boa, né, mano Sim Vamos ver O que o rei tá pensando Opa Aí É isso que eles estão falando Aí Aí sim Aí tem capitões, cara Pois é É isso que a gente quer ver, né É isso que a gente quer ver Parece que agora Vamos engrenar finalmente Tipo Um treinamento Que vai ser tipo Pra valer, né, cara Uhum Esperar aí pra ver, né Sim Mas galera Antes de mais nem esqueça De me deixar de coração E valeu Falou Falou Um treinamento